Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos um vídeo muito especial. Chegou a minha caixinha da Look Fantastic em colaboração com a Revolution e hoje vamos abri-la juntos. Antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem, por favor não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. E agora sim vamos para o nosso vídeo. A minha caixinha chegou no início da semana passada e aguentei muito, muito, muito para não abrir a caixa antes de gravar o vídeo. Custou muito, mas finalmente estou aqui a gravar e vou poder matar a minha curiosidade. Esta caixa está à venda ainda no site da Look Fantastic. Ela custa 34€ para não subscritores e 29€ para subscritores da Beauty Box da Look Fantastic. A diferença são 5€, mas eu acho que vale super, super a pena. Sem mais demoras, vamos abri-la. Ok, a nossa caixinha é assim. Tem aqui Look Fantastic vs Revolution. Depois temos o nosso livrinho, a edição Beat of Revolution. Para quem já me acompanha há mais tempo no canal, sabe que eu adoro a Revolution. É uma das marcas que eu mais gosto a nível de maquilhagem. E eu gosto sempre de ter produtos diferentes desta marca. Portanto, para mim é a caixa perfeita e o preço é super, super, super. Então temos aqui no nosso livrinho, temos todos os produtos que são maravilhosos. São 9 produtos e temos aqui muita, muita coisinha boa para ver. Ok, temos a nossa caixa aqui com o selo. E eu nunca vi uma caixa tão arrumada e tão bonita e aparecer tão cheia como esta. Esta caixa está completamente perfeita. E nem sei por onde é que vou começar. Eu tenho aqui o primeiro produto que é um Goddess Glow Fixing Spray com niacimide e extrato de pepino. Ele é assim, tem 100ml e é um fixing spray com cheiro maravilhoso. Cheiro da riqueza. Sente-se um ligeiro cheirinho a pepino, mas ao mesmo tempo tem aqui qualquer coisa assim meio adocicada. Não sei, parece-me um perfume que eu já usei há algum tempo. Eu não tenho assim muitos, portanto para mim é um produto super bem-vindo. E a embalagem é super linda e Revolution já conhece a qualidade. Deixem-me ver o que é que fala aqui deste produto. Aqui no livrinho diz que tem um efeito cooling, que é perfeito para brilhar e para usar no verão. É vegan cruelty free e diz que dá um aspecto mais saudável à pele, deixando a pele bonita. Ok, primeiro produto super aprovado. Vamos ao segundo. Esta caixa está aqui a chamar por mim. Temos a niacimide 15%. Temos este produto na caixinha. Vamos ver o que é. Eu acho que eu não tenho nada de skin care da Revolution. Não, nunca comprei. Temos aqui um produto. Ele é tão gelado que eu pensava que ele estava molhado. Ele é geladinho. Uma loja muito bonita, bem típica da Revolution. Tem aqui uma pipetazinha e aqui o nosso produto. Parece mais uma espécie de um serum. Vamos ver o que diz. Temos então um Revolution Skin Care com 15% niacimide blemish and pore serum. 30 mililitros. Diz que tem uma fórmula de hidratação. Uma fórmula suave de hidratação. Que é perfeita para todos os tipos de pele. Formulada com ingredientes como a niacimide ou niacimida. Que é uma forma de vitamina B3. Ajuda a minimizar as manchas, os poros e a vermelhidão da pele. As linhas finas e ajuda a hidratar a pele. Parece-me muito bem. Como eu disse, nunca experimentei nada de skin care da Revolution. Mas como é uma marca que eu gosto, eu estou muito entusiasmada para experimentar. Ok. 30 mililitros. Aqui não diz o preço dos produtos. Se eu conseguir encontrar, eu vou-vos deixando aqui de lado. Vamos então ao próximo produto. Vou já para esta caixinha. Que temos um Revolution Pro Hydramat Translucid Setting Powder. É um pó translúcido. Aqui nesta caixinha temos 5,5 gramas. Pós da Revolution. Eu acho que tenho. Eu já nem sei se tenho algum pó da Revolution ou não. Vamos lá então ver. Temos uma caixinha super linda. Espelhada. Assim. E aqui temos o pó. Vamos abrir para ver. Uh! Ele é com aquele... Eu não vou tirar agora o selo, mas ele tem aquela espuminha aqui. Que depois vamos passando aqui o pincel e o pó vai saindo aqui por cima por esta parte aqui. Uau! Diz que é um pó hidramate translúcido. É bom para a pele oleosa. Tem uma fórmula única com ácido hialurônico. Que hidrata e ajuda a matificar a maquilhagem. E deixa um aspecto perfeitamente macio na pele. Ok. Gosto de pó. Como eu disse, não tenho muitos. Portanto, para mim, todos os que venham são muito bons para experimentar. Super aprovadíssimo. Vamos ao próximo. O próximo produto é um Pout Bomb. Não conheço. Para mim, este produto é uma novidade. É assim um... Parece-me um lip gloss transparente. E o que é que temos aqui? Plumping Gloss Glaze. Tem 4 mililitros e meio. Ok. Eles aqui enganaram-se. Escreveram... O mesmo que escreveram num outro produto. Eles aqui escreveram o produto... O que escreveram no produto 2, escreveram no produto 6. Portanto, não tem a ver com este em si. Aqui diz que é um Plumping Lip Gloss com vitamina E. E pronto. Basicamente isso. Tem um super mega aplicador. Vamos lá então passar ao próximo. Tenho mais uma caixinha. Desta vez tenho um Soap Styler. Um Soap Styler. Foi Laminate Fluffy Natural Soap Brows. Ok. É aquela espécie de cera que agora se usa para as sobrancelhas. Não é bem o meu estilo de produto. Mas também não vou dizer já que não gosto porque ainda não experimentei. Caixa maravilhosa. Perfeita, perfeita, perfeita. E aqui dentro temos... Ok. A cera. E uma escovinha para aplicar o produto. Assim. Não vou dizer já que não gosto sem experimentar primeiro. Mas primeiro de tudo a caixa é maravilhosa. A nível de embalagens em Revolution arrasa sempre. Vou experimentar, tirar as minhas conclusões e depois posso vos dizer o que é que eu achei. Mas com certeza muitas pessoas vão ficar felizes de ver este produto aqui. Vou deixar aqui para vocês verem este vídeo da caixa da Look Fantastic. A caixa deste mês foi muito, muito gira. Este vídeo vocês não podem perder. Vamos passar ao próximo produto. Ui, tem aqui mais uma coisa. Tem aqui tanta coisa ainda dentro. Ok. Temos aqui um highlighter. Muito bonita a caixa. Vamos abrir. Esta coleção da Revolution do coraçãozinho é muito fofa. Assim. E aqui dentro temos um coração muito lindo. E é um highlighter. Temos aqui um highlighter. Vamos ver. Uhuhu. Um highlighter maravilhoso que eu vou já, já, já pôr as minhas mãos aqui. Uau. A Revolution para mim é uma das marcas que mais highlighters bonitos têm. Deixem-me, mas é uma das coisinhas de mostrar a beleza deste highlighter. É maravilhoso. Uma espécie de um highlighter holográfico é maravilhoso. Eu amo os highlighters da Revolution. A qualidade das cores perfeitas. Vamos lá ver então o que é que temos aqui sobre este highlighter. Diz que tem 10 gramas. É um highlighter divine. Brilho, né? Diz logo um glow. Um highlighter muito especial. Diz que tem essência de baunilha. Para ser sincera, eu não cheirei. Deixem-me cheirar. Uhum. Tem uma essência de baunilha. É o mesmo cheiro que vem naquela coleção que tem os donuts dele. Aqueles donuts que aperta-se e é fofinho das sombras, dos blushes e afins. E diz que tem um tom meio a puxar para um champanhe. Um champanhe meio rosa é lindo demais. E aqui atrás está a cor perfeita no coração. É a cor perfeita do highlighter que está lá dentro. Próximo produto. Uhum. Temos aqui uma coisa muito gira. Temos um White Jade Facial Roller. É assim. Um roller. Eu acho que o roller que eu tenho é um que eu comprei no AliExpress. E também tem um outro que veio em qualquer caixa, qualquer calendário. Eu já não me lembro. Mas são os únicos que eu tenho. Este aqui, pelo que eu vi, tem uma coisa muito boa. Que tem um roller grande e um mais pequenininho. Que é muito bom aqui para a zona dos olhos. Que eu tenho muita tendência a ter os olhos inchados. Portanto, já estou a gostar do produto. Deixa ele assim. Vamos tirar aqui. Uhum. É mesmo pesado. E é mesmo gelado. Perfeito. Perfeito. Lindo. Aqui tem um roller grande. Aqui tem um roller mais pequenino. E... Uau. Que diferença. Este é bem gelado. Ui. Que delícia. Que delícia. Deixem-me experimentar aqui no meu olho. Até vou pôr aqui no... Uau. É perfeito. Então, se tiver um bocadinho dentro do frigorífico... Perfeito. Maravilhoso. Apaixonada. Apaixonadíssima por este produto. Então, aqui temos... Um White Jade Roller. Que é agora muito comum na rotina de skincare. É uma moda que veio para ficar, não é? Vemos este tipo de produtos em todo o lado à venda. Tradicionalmente era usado na medicina chinesa. Que ajuda a estimular a circulação de sangue. Reavivar a pele. Reavivar a tensão da pele. E ajuda na absorção dos serums e máscaras. Ou seja, passar o serumzinho. Passar o roller por cima. E a vossa pele fica com uma ajuda extra para a absorção dos serums e máscaras. Perfeito. Gosto, gosto, gosto. É muito, muito, muito agradável. É bem geladinho. Perfeito. Temos mais dois produtos. Eu vou tirar... Pode ser este. Ok. Temos um Super Black... Hum! Máscara. Eu não sei porque eu estava a olhar para isto e a pensar que parecia-me algo de sobrancelhas. Mas não tem nada a ver. É uma máscara. Porque às vezes nasci umas coisas. Diz que é uma Lift and Define. Eu não tenho muitas máscaras da Revolution. Não sei porque eu nunca fui de comprar muitas máscaras. Esta é linda demais. A embalagem é um nude perfeito. É 5D Lash Extra Dimension Mascara. Ou seja, dá uma dimensão 5D. Uh! Gosto do aplicador. Ele é fininho. Mas gosto. Parece-me muito bem. Esta caixa super vale o preço. Super vale. Seja os 34 ou os 29 super vale. Ok. Temos então... Aqui diz que é a máscara mais falada da Revolution até à data. Levou dois anos a ser desenvolvida esta fórmula e esta máscara em si. Diz que é muito comparada às máscaras mais caras. destas high-end mascaras e que é apenas uma fração do preço desse tipo de máscaras. Diz também que a sua fórmula ajuda a definir, a dar volume, a alongar tudo o que posso imaginar. É 5 em 1. Faz de tudo um pouco. Vamos experimentar para ver se é tudo isto. E ficamos com o nosso produto final, que me parece muito bem também. Que é esta caixinha maravilhosa. E aqui dentro temos a Crystal Eye Qued. Primeiro que tudo, esta embalagem, meu Deus, é maravilhosa. Mais brilho impossível. E aqui temos um quarteto de sombras, que é qualquer coisa assim de divinal. Não tem sombras matte, mas eu vou fazer swatch destas sombras. Uau, são super macias. Temos então... Deixa-me tentar tirar aqui um highlighter. Ele não saiu bem, mas acho que vai dar para ver a cor. Temos então aqui as cores. E eu nem fiz muita pressão... Uau... E eu nem fiz muita pressão ali na paleta. Vamos lá comentar estas sombras. Simplesmente divinais. Esta aqui tem um glitter. Um glitter bem suave. Quanto mais eu mexo, mais bonito ele fica. Vejam só aqui em baixo. Quanto mais eu mexo nele, mais bonito ele fica. É perfeito. É um glitter muito, muito, muito fininho. E eu já estou completamente in love com esta paleta. Então temos uma eyeshadow palette squad. 0,8 gramas. Esta é a Champagne Crystal. Criado para um look glamouroso. Não podia estar mais de acordo. Não podia estar mais feliz com esta caixa. Eu adorei a caixa da Laura Mercier. Adorei esta caixa. Eu acho que... Para mim, estas collabs são muito fixas. Porque a pessoa acaba sempre por poder conhecer alguns produtos de uma marca só. O que é muito positivo, a meu ver. Porque às vezes nós não o conhecemos e temos um bocado de receio de comprar. E assim conseguimos experimentar um bocadinho de cada por um preço super acessível e saber se gostamos ou não. Esta caixa para mim foi maravilhosa. Um excelente presente que eu comprei para mim mesma. Ok, foi este o nosso vídeo. Quero saber aqui nos comentários o que é que vocês acharam desta caixa. Se vocês gostaram, se ficaram com vontade de comprar, se a compraram ou se vão comprar. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Eu deixo-me um bojinho. E desejo-vos para a próxima coisa que eu tiver desde lá de vocês sejam por aí. Até à próxima. Tchau!